Agora, você participou da música desse rapaz que nós vamos chamar ele? Ele cantou junto com você? Cantou a música muito boa, tá com mais de 50 mil de visualização Você já olhou o quão desafiado você tem aí pelo Brasil? Tem um cadinho Tá faltando o Manuel Araújo Um abraço pra Manuel Araújo Tevemos lá comemos um churrasco, é verdade Pessoa bacana, né? Bom demais Vamos chamar ele? Vamos lá? Vem aí, Márcio Leme, pra cantar com a Juiz Castanha A mulher do meu vizinho tá jurando Ele, porque ele bebe demais Chega toda noite sempre embriagado Ela quer e ele não faz A coitada da mulher E acabou, ela quer e ele não faz Alô, meus amigos A mulher do meu vizinho A mulher do meu vizinho tá jurando Quando alguém do meu vizinho A mulher do meu vizinho tá jurando Exatamente, né? A mulher do meu vizinho, né? A mulher do meu vizinho, né? A mulher do meu vizinho, a mulher do meu vizinho, né? Só paga um pouquinho, né? Tá um pouquinho mais, vai lá É um pouquinho mais O número qual é? Então, é a operadora 11-3979-8529 Falar com a nossa assessora de imprensa, Eliane Zaparoli, que tá presente aí Ou o zap zap, né? 11 também, 95949-1784 Maravilha, obrigado Receba os aplausos, o carinho do Festa Popular E você tá bem padrinho Eu queria uns padrinhos desses, viu? Vamos aplaudir Márcio Leme no Festa Popular